Capitão aqui! Seja bem-vindo pessoal a mais um vídeo de Grounded do canal e galera hoje eu vou falar aqui sobre um equipamento que muitas pessoas não utilizam e é um equipamento muito essencial e que vai te ajudar desde o começo do jogo ao fim. Eu vou falar aqui dos escudos e os escudos como eu disse você vai estar utilizando eles para te ajudar bastante na sua aventura desde já o começo do game até o fim. E o fim, o endgame do jogo digamos assim, que é quando você chega nos equipamentos tier 3, os equipamentos mais avançados eu notei que a maioria deles está sendo bem legal os que são de uma mão só. É claro que as armas de duas mãos são muito interessantes, geralmente são as que tem mais dano e são as que tem maior equilíbrio ali que você consegue eliminar as criaturas mais facilmente, enquanto que as armas de uma mão geralmente são bem mais fracas porém elas tem muito mais velocidade. E as armas de tier 3, eu notei que a gente tem um grande equilíbrio até mesmo em armas de uma mão como por exemplo a espada de carrapato, a cimitarra de unhas também, são duas armas excelentes ali de uma mão dentre várias outras opções muito legais que a gente tem ali no tier 3. E no começo do jogo também não é diferente. No começo do jogo muitas criaturas vão ter fraqueza ao machado, ao efeito cortar então o machado tier 2 acaba sendo uma excelente opção no começo do game o martelo tier 2 com seu efeito quebrar, dentre várias outras opções como por exemplo a espada de larva e por aí vai e principalmente a espada de formiga negra quando você já chega ali um pouquinho mais avançado na região da caixa de areia a espada de formiga negra é uma excelente opção para você estar utilizando aí como arma de uma mão. E eu sempre preferi as armas de duas mãos, eu sempre gostei muito das clavas, das espadas a espada de formiga leão por exemplo, a carvana picante mas ultimamente eu tenho utilizado muito as armas de uma mão justamente para você poder utilizar elas junto com o escudo e pelo fato da cimitarra de unhas e outras armas aí do tier 3 eu ter achado o balanceamento delas excelente e elas acabam sendo uma opção ali muito equilibrada e muito boa de se utilizar. E esse equipamento, o escudo, é uma opção que muita gente ignora ele, acaba não utilizando no jogo mas é muito bom e vai te ajudar muito na sua aventura. Desde o começo do game você já pode fazer o escudo de gorgulho por exemplo que é só você analisar a carne do gorgulho que você já vai ter acesso a esse equipamento ele vai pedir corda de fibra também e pele de lagarta só equipamentos eles são recursos que você vai encontrar muito facilmente no começo do jogo as lagartas você tem que cavar elas né ali na região do carvalho temos algumas outras regiões aí temos vídeo aqui no canal sobre como encontrar as lagartas mais facilmente e tendo feito esse escudo ele vai te auxiliar muito do começo até médio digamos assim do jogo você já pode estar utilizando bastante aí esse escudo de gorgulho só que ele é um escudo tier 1 então a força de bloqueio dele não é tão grande você consegue defender, não consegue defender tantos ataques em criaturas mais avançadas e aí quando você chegar nesse ponto de criaturas mais avançadas o escudo de formiga negra vai te atender bastante que também não é um escudo muito complicado de fazer nessa altura do campeonato você já vai ter muitos couros de baga e é só você analisar ali as partes de formiga negra pra poder liberar essa receita e você vai utilizar ali algumas partes tanto de formiga negra como de formiga vermelha na sua receita pra poder criar e vale muito a pena esse escudo aqui eu utilizei ele por muito tempo durante a prévia apesar de que na prévia eu utilizava mais armas de duas mãos mas eu sempre tava com esse escudo aqui na mochila justamente porque é uma excelente opção também e outra coisa aqui outros escudos que chegaram na 1.0 a versão completa do Grounded são os escudos tier 3 nós temos o escudo da joaninha agressiva e o escudo de formiga de fogo são opções excelentes e a força de bloqueio deles é muito maior o visual do escudo de joaninha agressiva inclusive é o mais interessante de todos na minha opinião achei bem legal o de formiga de fogo não diferenciou muito até porque é uma evolução de tiers das formigas então acabaram não diferenciando muito no design e quem sabe no futuro a gente não receba mais escudos mas esses dois escudos já são muito interessantes a força de bloqueio deles é bem alta você vai conseguir defender uma grande quantidade de golpes e o de joaninha agressiva é só você analisar essa parte casca de joaninha agressiva são aquelas joaninhas que a gente encontra bastante por aí no jardim superior o de formiga de fogo é só você analisar ali as partes de formiga de fogo e a cabeça de formiga de fogo também vai na sua receita como vocês podem ver o couro de pulpa e os fiapos não são tão simplesinhos de fazer também né mas você vai precisar fazer muito aí no seu jogo pra várias receitas, várias coisas e sim, vale muito a pena você ter pelo menos um desses dois escudos o efeito anti-bloqueio do escudo de joaninha agressiva é pra você dar um ataque que custe zero de vigor ocasionalmente quando você realizar algumas defesas então acaba sendo bem interessante e o efeito de corrosão ao bloquear do escudo de formiga de fogo é bem legal também que ele vai enfraquecer a blindagem das criaturas ou seja, elas vão tomar um pouco mais de dano em certas ocasiões quando você defender então acaba sendo muito interessante ambos eu acho que o efeito do de joaninha acaba sendo mais viável mais interessante aí do que o de formiga de fogo mas o de formiga de fogo também é bem bacana como vocês puderam ver e é uma coisa, é um equipamento pessoal que eu recomendo demais vocês utilizarem como eu disse, muitas pessoas acabam não utilizando os escudos mas vale sim muito a pena mesmo se você utilizar armas de duas mãos de repente é legal você levar ali na sua mochila também pra quando você for utilizar um martelo, um machado ou outras situações, você poder se proteger ali com ele é um equipamento excelente e que inclusive como eu disse pra vocês eu venho utilizando mais ele com uma arma de uma mão do que até mesmo as armas de duas mãos na 1.0 nós temos excelentes opções atualmente aí pra você utilizar junto do escudo e sem sombra de dúvidas vale muito a pena você fazer aí no seu jogo eu espero que vocês tenham curtido aí esse conteúdo sobre esse equipamento deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e eu vou ficando por aqui, falou pessoal e até o próximo vídeo E aí A CIDADE NO BRASIL